se você me entende, ô aliado mas tranquilão, se liga meu mano Tantando me intimidar, pode pá Mas essa fita, mano, eu vou ter que argumentar Porque meu mano tá ligado, deixa eu te falar E hoje nessa batalha cê não vai arrumar, pode pá Batalha se ganha na rima, não no olhar Porque agora eu vou ter que me expressar E me expressar, meu mano, deixa eu te explicar E de você, eu tô cansado de ganhar toda vez Então vaza daqui, porque infelizmente cê não é um MC Direito de resposta do outro lado, MRG na rua Ei, vou, 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 vou Bode, bato, é tigre, sua mente que tá presa Cala a sua boca, eu arranco a sua presa Vira presa na minha frente, cê tá ligado Que agora eu tô tranquilão, moleque, improvisado Cê vem aqui, moleque, eu bolo meu filhinho Te mato sempre na levada, mas vovôzinho Cê tá ligado, mano, na moral, cê tá estéreo Toma porrada de macaco velho Cê presta atenção, moleque, cê reproduz seu som Só que essa fita nunca me conduz Cê tá ligado, mano, tomou é no seu Eu sou macaco, moleque da bala azul E dessa batalha, meu mano, cê não esquece Relaxa, cê vai perder na internet Vai fazer uma disquete Cê tá ligado, mano, cê não entende Porque meu pensamento sempre caminha à frente Agora pode pá, moleque, nessa visão Pode pá, respeita, pode pá Que é ideia de ancião Cê tá ligado, mano, que agora eu já te entretenho E agora sigo sempre rap, alimento Só que cê tá ligado Que aqui eu já prospero, eu tenho alimento pra caralho Pra viver nesse inverno, vacilão Esse que é o Brasil Eu vivo nesse inverno com o coração frio Cê tá ligado, mano, quem viu, viu E quem viu esse cara ganhar pode pá que mentiu Direito de resposta, Guilherme, mão do outro lado Pode ver, eu vou começar E esse cara, eu já estraçalhando Porque meu mano tem um alimento Vai adquirir mais vacilão Não sabe nem dividir Porque meu mano, você não é homem E quando você come o alimento A favela passa fome Por isso que você é banal E nessa fita, mano, eu te chamo de boçal Vai arrancar minha presa Sua mente sai presa Porque infelizmente você não ganha E essa é a certeza É a certeza Então para com isso Pode crer Porque o talento eu vou absorver Então meu mano, deixa eu te explicar O rap é duradoura Eu sou a formiga Trabalhadora Se você fala de inseto Mas hoje você perde E nessa fita aqui Vai tomar no nariz Toma no nariz, pessoal Toma no nariz, viu Tá louco Quem começou foi Guilhermão Então Barulho para o Guilhermão Barulho para o MRG Por 0,01 decibéis MRG Tá na próxima página